A presidenta Dilma Rousseff determinou em nota a tensão redobrada e uma rigorosa apuração das causas do acidente de derramamento de óleo ocorrido no campo de Frade, na bacia de Campos, em um novo poço que estava sendo perfurado pela empresa Chevron Brasil e que, independentemente do tamanho do vazamento, o fato deve ser rigorosamente apurado.